Seis horas e cinquenta e quatro minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje em uma das ruas mais movimentadas da região central de Governador Valadares, homem de trinta e dois anos é morto por disparos de arma de fogo. Atirador que foi preso não se importou com a quantidade de gente ao redor. Mesmo crime na maior cidade do Vale do Mucuri, nesse caso, a Polícia Militar procura os criminosos que agiram no Morro do Eucalipto e as eleições nas principais cidades das regiões Leste e Nordeste. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record